Vencedores e vencedoras, oração da proteção. Vamos pedir a Deus que nos proteja, que nos guarde, que nos livre. E nesse momento, essa oração vai nos dar tantas condições que nós haveremos de vencer todas as batalhas e desafios da nossa vida. Vamos orar, vamos falar com Deus agora, vamos falar com quem resolve. E eu tenho certeza que Ele há de lhe proteger, como diz em Efésios 6,11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe que o diabo arma as suas ciladas e armadilhas, mas uma vez que nós estejamos embaixo da proteção do nosso Deus, estamos guardados e protegidos. Vamos orar, vamos falar com quem resolve. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, invocamos o Teu nome neste momento e pedimos a Ti proteção. Proteção aos pais e aos filhos. Proteção às famílias. Proteção a todas as pessoas que se unem a nós em um momento de muita fé. onde quer que esta pessoa esteja, Senhor, agora nos acompanhar. Eu levanto a minha voz e peço por ela. Eu peço que Tu venhas tocar, Senhor, a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, desta família. E venha proteger dos ardilosos planos malignos. Que estejamos, Senhor, com a Tua armadura, para que nenhuma cilada nos seja preparada e possamos cair. Nos livra, Senhor, nos livra, Senhor, das pessoas maldosas. Nos proteja dos acidentes, da batida, do atropelamento, do sequestro, do roubo, da bala perdida. Nos proteja das doenças. Proteja a nossa família da separação. Proteja a nossa vida, os negócios dessa pessoa. Para que a Tua mão venha guardá-la, iluminá-la, para que ela possa vencer cada um dos seus desafios. E escrever, a partir de hoje, um novo capítulo da sua vida, uma nova história. Nós pedimos a Ti, Senhor, proteja todas essas pessoas. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Nos guarda, nos proteja. E assim, esteja conosco todos os dias da nossa vida. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Compartilhe essa oração. Deseje proteção aos seus pais e seus filhos. Para que ao saírem de casa, ao voltarem, esteja tudo bem. Que Ele te guarde na entrada e na saída. Agora e para sempre. Tá bom? Compartilhe essa oração. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe.